Mas o Náutico anunciou ontem o nome de alguns jogadores que não terão contratos renovados para a temporada de 2012. É, aquela tradicional limpeza no elenco, jogadores que não foram muito bem, jogadores que não tiveram muita atuação, são eles. O Jeff Silva, o Joel, são atacantes, Jeff Silva lateral esquerdo, Moisés também atacante, Paulo Sérgio meio atacante e o Rafael Xavier, outro atacante, segundo o gerente de futebol do Náutico, Carlos Quila, os contratos desses jogadores se encerram agora em dezembro e os atletas já foram avisados dessa decisão, não vão seguir mais no Náutico. Quem também deve estar partindo e pode deixar o Náutico é o artilheiro da Série B, o Chiesa. O ídolo da torcida Alvi Rubra informou ontem pela internet que iria viajar para a Europa com um empresário para conhecer o clube italiano Palermo e analisar uma proposta de contratação. O destaque aí, né, da segundona com 21 gols, o Cruzeiro que detém os direitos federativos sobre o Chiesa, o atacante tem contrato ainda de empréstimo com o Náutico até o finalzinho do ano agora e o Timbu iria tentar a renovação desse empréstimo. O atleta espera ainda uma resposta do Cruzeiro com relação ao empréstimo do Náutico, mas é muito difícil concorrer com a proposta da Europa, do futebol italiano, se ela vier mesmo a acontecer, né, o Chiesa viajou para a Itália para analisar de perto aí essa situação. Se acontecer de fato, Vanessa, é muito difícil, não dá para o Náutico competir, não. A torcida vai sentir muita falta de Chiesa.